Eu não tô falando do Godestate, só vejo coisas do Godestate, seu. Eu só vou falar do Godestate porque é um jogo polêmico. E ano passado, semana passada, você falou um monte do Godestate? Porque ele perdeu. Então, Godestate. Foda-se o Godestate, você vai ganhar essa merda. Roda da NBA começando, Bruno, que alegria de viver! Nossa, hoje a gente tá com um sono nervoso. Nossa, eu nem dormi essa noite. Quanto tempo te demorou pra começar esse rodado? Uma hora. Nossa, a gente, hoje o diálogo foi longo. Mas é porque a gente poupou vocês de muita coisa. Quando a gente chega aqui, a gente quer falar de todos os assuntos que a gente sempre conversa. E agora a gente já falou sobre eles, a gente só vai focar nos jogos. Primeiro jogo! Pelo amor de Deus! Segue aí no Instagram, caralho. Não, eu vou ter que implorar, pelo amor de Deus. Não, Bruno, você tá famosinho, tá certo. Na verdade, quem tem que implorar sou eu e a Carol. Aonde que eu tô famosinho? Aonde que eu estou famosinho? Não, do trio você é o mais famosinho. Nossa! Mas essa é uma referência muito baixa pra você. Não, mas tudo bem. Nossa, eu estou muito famosinho. Tipo, por exemplo, na minha sala de aula, as pessoas ficaram em choque que eu tenho 10 mil seguidores e um canal de YouTube com 200 mil pessoas. E aí eles assim, nossa, mas Gabriela, você, qual que foi o vídeo que mais deu, viu? Eu falei, um milhão. Não, mas eu não contei que demorou quatro anos. Vamos começar então com esse soldado. Eu quero começar falando de multa, de discórdia, de treta. Money, 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 money. Que não, nós não have. Cortaram. Como é que é essa música? Jean é good e nós não have. É, Jean é good e nós não have. É, tem uma boa referência. Para de... Deixa aí no comentário se você pegou a referência. Olha, essa é uma referência boa, clássica. É, tem gente que não sabe o que é isso. Não sabe. Tem gente que não sabe o que é isso. Foca, foca, foca. Tô focado. Peguei. Tinha. Tô focado. Cancelaram a balada do final de semana do Curly do Durão e do Jameel Green. Poxa, que... Multaram ele depois das críticas que eles fizeram na partida, críticas públicas. Não vão conseguir pagar o boletinho deles. Não, eles não vão pra balada. Não, eles não vão conseguir pagar a luz da casa deles. O combo que eles iam fechar esse final de semana não vai dar. Porra, acabou. Se tipo, multa em 25 mil dólares. Beijo ao pato também. Mano, se multa em 25 mil dólares, velho. Olha o Brunegão. 100 mil reais. O que ela vai pagar 100 mil reais? Porque ele xingou o juiz. Não, ele vai pagar 25 mil dólares. O Durão vai pagar 15 mil dólares. E o Dream on Green, porque é sempre ele. Tem que ser 35 mil. Ele tá lá. Ele tá na quadra e ele tomou. Você tá na quadra? O Dream on Green deve estar sentadão lá, assim. Acho que ele vai falar assim. Tá brigando, Dream on Green? Ele também tá. E vai pagar mais que todo mundo. O juiz é a câmera. Ele fala, não, tá tudo bem. Calma, tá tudo bem. Me encostou em mim. 35 mil dólares. Porra, ele vai se fuder. Já deve chegar pagando antes. Nossa, merda. Já vai ter multa. O Dream on Green é o único cara que já deve ter um caixa específico pra pagar multa. Imagina o GM do Golden State. Porra, Dream on. Come on, man. Ele deve ter meta. Esse mês, o Dream on Green só pagou 10 mil dólares de multa. Aaaaah, vamos. Fazem 32 mil dólares. Dois dias que... Cerou, cerou. Cerou agora. Tem jeito. Beleza. Então, já que a gente tá falando de Golden State, eu vou falar do jogo que praticamente definiu o líder da Conferência Oeste. Golden State e Denver. Não é uma novidade, Helena, desculpa. Não, não é uma novidade, mas se o Denver ganha essa partida, eles ficariam empatados. Bruno. Mas ainda aconteceu... Fala de novo essa frase. Se o Denver ganhasse essa partida, já pronto, já fui, já não vai ganhar. Porque quando tem que ganhar, o Denver não ganha. Nossa. Você que falou aí uns 5 rodados atrás do Denver. Eu falei isso do Toronto. E do Denver. Não, não vai estar no meu coração. Não vai estar no meu coração. Toronto também não vão falar mais sobre ele. Não podemos comentar. Quem tá quieto. Deixa quieto quem tá quieto. Eu tenho Toronto pra falar. DeMarcus Cousy, que foi o cara dessa partida, 28 pontos e 12 rebotes. O mais legal é que agora, assim, o Warriors abriu duas vitórias de diferença. Faltam 5 jogos para ambos os times, ou seja... Ou seja, quando você é o líder da Conferência Oeste? Você vai perder ali para a Milwaukee. Então, se pegar o Milwaukeezinho na final, o mando de jogo será do Milwaukee. O time de melhor campanha nesse rolê. Eu tô em choque. Ah, não, eu só não tô tão em choque porque a Conferência Oeste é mais fácil. A gente sabe que no Oeste os caras do Oeste se enfrentam mais. Tudo bem, Bruno. Então, era óbvio que o líder da Conferência Oeste podia ter mais vitórias. Os caras da Conferência Oeste não tinham acontecido muito mais difícil. Tá bom. Mas vamos falar só do lance do Paul Mjussep. Mjussep. Que o Curry fez o Mjussep dançar. Nossa senhora. Ele deu fake. Meu Deus, Paul Mjussep. Não dá. O Curry é aquele cara. Deixa eu explicar. Como o Bruno, como o Bruno, chiquitito Bruno, como o chiquitito Bruno marcaria Stephen Curry? Olha lá o Bruno, achando que é fácil. Vai lá, marcaria. Deixa eu te mostrar como é chiquitito Mark Stephen Curry. Vamos passar. Não, mas você tem que tentar. O mínimo você tem que tentar. Gente, tá no jogo. Aqui, ó. Pronto. Não, a real é que tem uns jogadores que você não pode dar o bote. Ele é muito rápido. O cara tem um pensamento muito rápido e ele é inteligente. Segundo, o pensamento e a inteligência dele são coordenados com a habilidade dele. Que é efetiva. Que é bem treinada e ele dá certo. Então, assim, qualquer movimentinho que você fizer errado e ele fala... Mano, ele solta a bola muito rápido. É impressionante. É impressionante. Não tem o que fazer, gente. Marcou ele e assim, ou você se amula, fala assim, vou aqui tomar vários jibs e vamos que vamos. Vou te jibreio. Lankers e Oklahoma. Record do Westbrook. Triple Double de 20, 20, 20, 20. E ele só se juntou ao Will Timberland. Quer dizer, quem não sabe o que é o Will Timberland? Tipo, é o cara que tem todos os recordes do NB. Porque todo mundo esse ano que tá chegando, chega sempre perto dele. Sabia que esse foi o centésimo, trigésimo, quinto... Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei se eu tô falando certo, você está certo. Centésimo, trigésimo, quinto. É. Centésimo, trigésimo, quinto, triplo, duplo da carreira do Westbrook. Mas 20, 20, 20, 20... 20, 20, 20 foi o primeiro dele. É o segundo da história da NBA. Foi 20, 20, 21, né? 20, 20, 21. 20, 20, 21. E o Will Timberland fez 20, 25, 20... O cara era foda, o cara era foda. E foi em 1968. Nós vivemos uma época sensacional da NBA, Gabriela. E ele dedicou essa vitória ao rapper que morreu. Que eu não conheci, óbvio, porque não tenho esse conhecimento. Mas eu fui ver a história dele, incrível. E todos os jogadores falaram, várias pessoas... Lebron James postou, Hardy postou. Nossa, e a história dele, de comunidade, o que ele fazia pras crianças. Pô, que foda, né? É uma merda isso, né? Tirando agora essa parte trágica de lado, e voltando um pouco ao humor do canal Chua, que todo mundo falou do Caio Cusma protegendo, ajudando o Lebron a colocar o colar. O colarzinho, que bonitinho. Ele lá e falou assim, não, mas você sabe por quê, né? Aí ele falou assim, ô Lebron, coloca assim o Lebron. Deixa eu jogar no que vem do Lakers. Ah, Bruno, achei bonitinho, achei fofinho. O Lebron até postou no 3 da semana. Não, e aquele colar, quando deve postar aquele colarzinho? Pra aquele colar... Se ele pega aquele colar, que você pega uma ser correndo, mano. Não, se ele pega aquele colar, paga a multa do Draymond Wayne. Draymond Wayne, coitado de Draymond Wayne, saudades. Vai. Houston e Sacramento. Sacramento que tá fora dos playoffs, né? Já... A uns bons anos. Houston fez o trabalho que tinha que ser feito, né? Houston que tá... A gente ganhou ontem também, jogou bem pra caralho, ganhou do Clippers. E estão prontos com os playoffs, né? A gente xingou bastante eles, mas a gente pode tomar uma cuspida na testa. A gente não xingou bastante o... Eu xinguei, eu xinguei. A gente não xingou. Eu falei que não tá jogando... Não, 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 não. Mas o James Harden é o Houston. A gente xingou a atitude do James Harden quando não tinha Chris Paul e Capelar no elenco. Tudo bem, mas a gente xingou. E... E agora os dois entraram, né? Sim. Aí sim. E aí é muito engraçado, porque daí a gente vê que o James Harden fez 36 pontos, a gente fala, nossa, tá ruim. Não assim, tá ruim. Tá normal. Mas 36 pontos, cara, é muito ruim. Sabe o que é mais bizarro? É quando a gente acha que o triplo-duplo é uma coisa normal. Nossa senhora. Mas o time fez 30 assistências no total, que é muita coisa, e movimentou muito bem a bola. E é isso aí, agora tem que falar bem deles. Pode ser, ó. Pode ser que eles, efetivamente, o playoff vai ser uma parada boa pra eles. Não, eu torço muito. Honestamente, gosto muito do Godestate. Perfeito por Godestate ser campeão. Mas eu queria muito que o Godestate não fosse campeão. Eu queria que o Godestate fosse eliminado. Mas não vai acontecer. Eu queria. Juro que eu queria que o Godestate fosse eliminado na primeira fase dos playoff. Mas uma coisa que você queria e não vai acontecer não. Entre querer e poder, eu queria que o canal tivesse dando um milhão de reais pra gente por mês. Nossa, Bruno, mas acho que só o Whindersson e o Neto. O Whindersson e o Neto. É que agora eu sou a íntima dele. O Lipe. Isso é demais. O Lipe. Então, eu queria porque eu acho... A gente parece um milhão, eu também acho. Eu acho que os playoff sem o Godestate, quem iria ser campeão? Olha que da hora que ia ser. Não, então. Poderia ser uma porrada de time sem o Godestate pela frente. Sim, podia. Mas aí tem o Godestate. Gente, é mérito total. Não dá pra criticar desse time. Você se tornou muito foda. Não estou criticando o Godestate. É aquele negócio. Quem ganha muito incomoda. Estou apenas comentando que o Godestate vai ser campeão. Aprendam isso. Só que sem o Godestate, seria legal pra você poder bolar. Você falar assim, puta, previsões. Quem será que realmente vai chegar lá agora sem o Godestate? Quem vai estar na final? Olha que da hora. Mas aí você tem que anular os jogadores também, né? Tudo, todo mundo. Porque a gente faz um campeonato sem o Godestate, a gente anula todos os jogadores. Houston e Clippers. Caralho, 135. Quando Houston joga assim, não tem o que fazer. O trio, né? O triozinho. O triozinho jogou bem pra caramba. Pera. James Harden, 31. E Chris Paul, 29 pontos. E o Capela, 24 com 15 assistentes. Mano, 15 rebotes. 15 rebotes. Mas não tem o que fazer. O jogo já estava ganho. Já ganhou mesmo. E aí o Chris Paul mete uma bola lá. Mete uma bola no meio da quadra. Que bola no meio da quadra também. É virou outra coisa comum. Não, mas é uma coisa meio sedimentada. No sentido, o cara meteu. Tá no jogo, pau a pau. Ou o time adversário tá jogando pra caralho. Você tá lá sofrendo. Aí o cara vai lá e mete uma bola. Do fim da porra da quadra e acerta. Acabou, né, B? Você já falou, beleza. A gente pode até tentar alcançar aí, mas não vai dar certo. Não, não tem como. Você já desiste. Meio do caminho. É isso. Ah, e é bom ficar, mas tem que falar que isso daí pode ser um confronto aqui. Porque tá em sexto. Porque eles podem ser um confronto de playoff. Então a gente já teve um gostinho aí do que pode acontecer. Faz sentido, faz sentido. Porque aqui entre Clippers, Utah Jazz, Portland e Houston tem uma briga ainda. Se bem que Houston ainda pode passar o Denver se o Denver dá umas vaciladas. Tudo bem, pode, mas até ontem essa poderia ser a classificação. E eu falei que se o Milwaukee encontrasse o Golden State, mas o Toronto também, se encontrar o Golden State na final, o mando de jogo é do Toronto também. Que bizarro, né? Porque o Milwaukee e o Toronto são os líderes do... De geral. De geral. De geral. Acabou aqui. Acabou a Conferência Oeste. Vamos pra Conferência Oeste. Vamos falar do que é interessante aqui na Conferência Oeste, que são os jogos que estão acontecendo, que ainda continua aquela briga de Detroit, Brooklyn, Orlando, Miami e Charlotte, que tá correndo já ali por fora, bem por fora. Já saiu, já saiu. E aí vamos começar. O que aconteceu ontem? Ontem, todos esses times jogaram. E aí eu falei assim, genial. Mas esses times não querem ganhar. Não querem, tá foda. Não, o Orlando... O único que tem foi o Orlando, o único. O resto... O Knicks, eu achei que o Knicks ainda fosse... Puta, mas eu não tava na mentalidade, né? Vou te evite. O Orlando pegou o Norton Knicks. O que a gente falou? Que o Knicks, tá... Dá um rio. Mas eles querem tancar, né? O Knicks tá tancando muito. O Zayah tá como? O Zayah tá como? Star spreading the... Vamos parar de cantar. Tá, beleza. O Vulture 20... 29 pontos! Esse jogo era simples. O Knicks tá foda-se e o Orlando, o Zaga e a ganhou, fez a função. Aí a Miami foi enfrentar o Boston. O Boston também tá brigando ali por posições de Miami no jogo. Não deu. Mas o Miami tava jogando em casa, o Miami tinha que ter essa resposta de ganhar essa partida. O Borda jogou pra caralho. Perdeu a partida em casa, o Miami. Nossa. E saiu dos playoffs. Quem entrou agora foi o Orlando. Olha só aqui como tá da hora essa reta final. E o Orlando o quê? Faz umas sete temporadas que não vai pros playoffs. E o Orlando tá assim. Agora não pode ser a ferradeira. Se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, não tô fora. Se tô dentro, dentro. Eu vou ficar. Ah, ah, ah. Toronto e Brooklyn. Coitado do Brooklyn. O Brooklyn tem... Falei, eu falei, eu falei. Eu olhei pra câmera. Você tá vendo agora na edição que eu olhei pra câmera. Deirdre, o Russell está jogando muito. Jogou bem essa partida. Porém, não conseguiu. Mas não dá. Mas o Toronto, Kawhi. O Kawhi Leonard e o Colomba Pascal... Não tem como. Estão jogando muito. Mas esse jogo aí, eles meio que cagaram nada. Eles quiseram colocar uns pequenininhos lá, né? Aí dão um mismatch aí. Aí foram engolidos. Mano, não tem... Sério, é Toronto, cara. Ah, a... O Toronto é o melhor time que Brooklyn. Tá tudo bem, gente. Brooklyn tem, a gente falou nos últimos rodados, que é o time que tem o pior cronograma de jogos aí. Cornograma? Cornograma. Cornograma. Eu falei cronograma. Eu falei cronograma. Hoje ela não tá presencial em nada do que eu tô fazendo. Eu olhei pra câmera e falei o cronograma. Ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá fazendo o business. E nós temos também Detroit e Indiana. Detroit estava sem Blake Griffin. Sem Blake Griffin, Detroit não é ninguém. Não tem Blake Griffin, não é Detroit. Detroit sem Blake Griffin. E eles perderam a sua segunda partida seguida. Pra quem quer ir pros playoffs, Detroit, não pode ter duas derrotas seguidas. Então, existe um problema aí. O que é? O calendário é longo. A galera já tá cansada. E é melhor não machucar ninguém. Todo mundo sabe que pode dar ruim. E aí é um problema. Porque daí você tem que meio que dosar que jogo que você vai colocar todo mundo, quem não vai, entendeu? Mas agora... Qual que é o calendário do Detroit? Agora briga finalíssima, finalíssima. Finalíssima, Bruno? O KC... Charlotte, Memphis e Indiana. Que é confronto direto. Então... Mampis e Knicks. Então, muito provavelmente, então. O KC ele vai jogar. O Oklahoma, ok. Concordo. Vai ser difícil porque o Oklahoma também tá sofrendo muito. É, e eles precisam jogar pra classificar e ficar na boa posição. Uma boa posição. Classificados já estão. Eles só precisam ficar numa boa posição. Estão boa. Então, vai ser um jogo difícil. Contra o Charlotte vai ser um jogão, porque é jogo pra definir playoffs. Depois ele pega duas mamatas aí, que é Memphis, que tá fora, e Knicks, que também tá fora. Mas são essas merda. Que você fala assim, tá fora, é um jogo que a gente pode ganhar. E aí, aquele jogo sempre... Mas você tem que ganhar. Você tem que ganhar. E pra fechar, nós temos Charlotte e Pelicas. Charlotte foi lá e fez a eleição de casa. Ganhou. Queimba Walker, 32 pontos. Ganharam no Pelicas. Só que aquelas derrotas anteriores deixaram eles ainda fragilizados. Mas ele vai pegar o Detroit. Tem um jogo direto. Charlotte pega Detroit... Tá com 36 pontos. Abre aí, abre aí. Charlotte pega Detroit e pega, se eu não me engano, Miami, é isso? Não, Orlando. Orlando. Então, assim... Puta merda. Charlotte tem dois confrontos diretos pra abrir os playoffs. Boa, tem um clívio lá. Detroit, Miami e Charlotte faltando quatro jogos pra acabar. E nós temos Brooklyn e Orlando faltando três partidas. Ou seja, Detroit, Miami e Charlotte ainda tem um respiro maior. Brooklyn e Orlando não podem vacilar mais. E o legal dessa briga toda é que assim, Orlando, Brooklyn e Detroit tem a mesma quantidade de vitórias. Miami tá com uma vitória a menos e Charlotte tá com três vitórias a menos. Só que Charlotte tem ainda um jogo a mais. E tem um confronto direto com Orlando e com Detroit. Então, você imagina... O Brooklyn pega Milwaukee. O Brooklyn pega Milwaukee. Você imagina que no final, Gabriela? Não tem. Você imagina que no final, na última rodada, eu tenho certeza, o Orlando, que vai enfrentar a Charlotte, e o Miami, que vai enfrentar Brooklyn, vão se enfrentar e provavelmente isso vai ser um jogo importantíssimo pra definir a vaga. Vai ser assim, quem ganhar tá nos playoffs. Vai ser melhor que playoffs isso aí. Vai ser melhor que playoffs. Verdade. Imagina, Dwayne Wade tendo que decidir isso. Imagina ele decidir que é um game winner e vai pros playoffs. Nossa senhora. Não vai acontecer, porque ele sabe como é que é. Olha, gente, conseguimos, vamos encerrar. Dois times, não, vai ter dois times que eu vou perder pra caralho, e três já vamos classificar direto. vai ter graça nenhuma. Semana que vem a gente já vai estar falando, gente, é isso aí. Esse é o Rodal da NBA, deixe seu like, curta, compartilha, comente. Como uma filza, você me mantém. Eu vou deixar uma pergunta aí, eu vou deixar uma pergunta aí agora, só pra não perder o costume de sempre, enquanto a Gabriela tá ali no fundo. O amor e o poder. Vai, Bruno. A minha pergunta no final é só pra gente trazer a tona que eu tô um pouco chateada, eu não consigo, eu preciso falar do LeBron James. Porque eu fico sem falar, não tem graça. Vocês acham que o LeBron... Você não para de falar, Bruno. Não, é, a gente não tem mais o que falar do Lakers. Vocês acham que o... Como que vai ser? Esse vai ser o nosso título, LeBron... Não, não. Não, dá de LeBron. Vocês acham que o LeBron James vai montar um time pra ser campeão ano que vem? É só pra gente falar do LeBron James mesmo, porque a gente não tá falando mais dele. Você acha que o LeBron James ia voltar pra Cleveland? Tá aí, uma boa pergunta. Não faz, Bruno. Eu tô... Ah, eu tô perguntando imbecil. Ah, 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 ah. Nunca digam pergunta imbecil. Todo mundo... Quem é que achava que o Dwayne Wade ia voltar pra Miami? Quem? Dwayne Wade ia voltar pra Miami. Não, ele foi trocado. Então, quem é que achava que ele ia voltar pra Miami? Bruno. Ele foi pra encontrar... Cleveland. Cleveland. Ohio. Ohio. Cidade dele. Brown, Brown. Vocês estão tudo assim. Aí na hora que ele voltar, que nem quando eu falei que Kevin Durant vai pro Lakers, e você não tá acreditando, na hora que você vê o Kevin Durant lá no Lakers... E digo mais, é Kevin Durant e Kylie Irving, tá? Acho, acho que vou ter que ficar com o Curry. E Tyron Lu. Vou abandonar a Kevin Durant. E Tyron Lu no Lakers. Eu acho que se Tyron Lu, na hora que sair a notícia, a gente vai fazer um vídeo assim, ó. O nosso vídeo vai ser a notícia e a gente rindo. Se a gente fizer a cheia agora, acabou o rodado. Tchau!